Oi, eu sou a Lívia. E eu, a Débora. E vamos aos destaques dessa edição. Festa no Dia das Crianças, Adito e Cece. Você conhece a nossa horta? Hoje vamos conhecer a nossa oficina de higiene. Agora no nosso jornal. Para sabermos tudo sobre a Semana da Criança, conversaremos com o diretor Padre Carlos, aqui do Cece. Padre Carlos, como é que foi o Dia das Crianças para você, aqui do Cece? O Dia das Crianças para mim foi muito bonito, muito importante. Porque é aquilo que a gente quer, que as crianças estejam de bem com a vida. Porém, de bem no bom comportamento, de bem com os amigos, bem contente consigo mesmo e de bem na causa do demônio. Então, alegria, festa, estudar, comer, dançar, brincar. E se a gente, de bem com a vida. Acorda comigo? Acorda comigo? Tá bom. Padre Carlos, vai ter mais alguma coisa aqui na escola? Vai ter bastante. Vai ter bastante. Olha aqui o calendário para novembro e dezembro. Olha quanta coisa. Então, torneio de futebol. Vai ter a festa de Natal. A Daniela aqui vai ter os presentes. Vamos todos na igreja rezar para o Natal ser bom para as crianças e para todos. Então, vai ter muita coisa boa que exige o compromisso, a participação das crianças e dos pais. Inclusive, vai ter mais uma reunião dos pais com as professoras sobre escola, rendimento escolar, aprendizagem, que é muito importante. Padre Carlos, obrigada pela sua pergunta e voltamos para os estúdios. Muito bem. A nossa repórter, Rayane Santiago, vai nos mostrar a oficina da higiene. Olá, nós vamos falar sobre a oficina da higiene. E agora, nós vamos falar com a professora Saty. Professora Saty, como é a oficina da higiene para você? Para mim? Para mim é importante. Se eles aprenderem e fizerem tudo o que eu estou ensinando aqui, é muito bom. Agora, vamos falar com uma criança para ver se ela gosta dessa oficina. Rana, você gosta dessa oficina? Gosto. Por quê? Porque ensina muitas coisas legais. E ensina a passar o pente na cabeça, tirar todos os piolhos, escovar o pente. É muito bom trabalhar aqui. Voltamos ao estúdio. Muitas pessoas não sabem, mas aqui no colégio temos uma horta. Ela é um lugar muito interessante. A minha colega aqui, Débora, foi até a horta para nos mostrar como ela é. Vem comigo. Vocês sabiam que aqui nesse assento tem uma horta? E eu estou aqui para mostrar a vocês. Vocês sabiam que toda a nossa salada feita aqui? Ah, e também a oficina Cantinho Verde ensina a gente a cuidar das plantas. E a conhecer as plantações. Hoje em dia é muito difícil a gente achar um lugar assim. Voltamos para o nosso estúdio. Nossa, eu não sabia. Que legal. Você sabia que toda a nossa salada é feita lá? Bom, espero que tenha gostado. E logo, logo teremos mais uma edição do nosso jornal. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti